O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal STF, criticou nesta quinta-feira 13 o volume de entidades que se inscrevem nos processos na qualidade de Amicus Curiai e, na avaliação dele, não contribuem com informações interdisciplinares relevantes. Eles têm que chegar aqui, não é para falar sobre direito, o que os advogados já fizeram. É para falar sobre os conhecimentos interdisciplinares, disparou o ministro. Fux defendeu também uma revisão na participação desses órgãos junto ao STF. Acho que nós precisaríamos corrigir um pouco a atuação dos Amici Curiai. A figura do Amicus Curiai Amigo da Corte, em latim, foi instituída em 2015, pela reforma no Código Civil. O objetivo é permitir que órgãos e entidades especializados participem dos processos como terceiros interessados. Ou seja, eles não são parte da ação, mas podem apresentar dados e argumentos úteis para o julgamento. A ideia é que os ministros sejam municiados com informações para decidirem cada caso com o máximo conhecimento possível. Há processos no STF com dezenas de Amici Curiai habilitados. Eles têm o direito de apresentar seus argumentos na tribuna, antes das votações, o que pode atrasar o desfecho dos julgamentos. O interesse neste instrumento é mais comum justamente em casos de grande repercussão, que englobam diferentes pontos de vista. O processo sobre o marco temporal para a demarcação em terras indígenas. Por exemplo, tem mais de 70 associações e entidades cadastradas como a Amici Curiai. Para FUCs, há um uso promíscuo e vulgar da prerrogativa. O ministro defendeu, por exemplo, que não há necessidade de ouvir novamente os órgãos e entidades quando houver audiência pública na fase de instrução do processo. Onde funciona a Amici Curiai, não deve haver audiência pública. Onde há audiência pública, não há necessidade de a Amici Curiai. Tudo o que eles têm que falar, falam na audiência. Uma mudança na sistemática poderia ser promovida por meio do regimento interno do tribunal. As críticas do ministro foram feitas nesta tarde e no plenário do STF, depois que o tribunal concordou em adiar o julgamento sobre a taxação de agrotóxicos. O processo estava pronto para ser votado. Mas os ministros decidiram convocar uma audiência pública, a pedido do PSOL, que move a ação. O caso foi levado ao plenário físico após um pedido de destaque de André Mendonça no julgamento virtual, que se arrastava desde novembro de 2020. Com isso, o placar é zerado e os ministros têm que votar novamente. Oito votos já haviam sido registrados na modalidade virtual. Como o placar estava dividido? Mendonça considerou necessário abrir o debate presencial para modular a decisão. Terei dificuldade, em outras situações, interromper um julgamento já avançado e reabrir a instrução para audiência pública. Ressalvou André Mendonça.